Eu tava pensativo Tudo pra te impressionar Se liga que o plantinho quer te conquistar Se eu te der carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto olhos nos olhos, você vai virar Jantar a luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar É isso! Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E seu amor no céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você Especialmente dedicadas a você E um amor no céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo Eu tava pensativo Então fui no pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho pra te ver samba Vem, vem Quando a gente ama a gente fica meio bobo É normal, eu sei Assim funciona Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento pra me declarar Pra você Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Pra te impressionar Eu canto olhos nos olhos você vai pirar Jantar a luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar Vamos cantar Já comprei até boquete de flores E uma roupa nova pra te ver Nossa vida de todas as cores Especialmente dedicadas a você E fizeram tudo o céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até boquete de flores E uma roupa nova pra te ver Nossa vida de todas as cores Especialmente dedicadas a você E fizeram tudo o céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo Então fui num pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver sambar Vem, vem Eu tava pensativo Então fui num pagodinho Pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama A gente fica meio bobo É normal, eu sei Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento Pra me declarar Tudo pra te impressionar Tudo pra te impressionar Se liga que o plantinho quer te conquistar Se eu te der carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto olhos nos olhos você vai virar Jantar à luz de velas pra comemorar Jantar à luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar É isso Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E se eu não sou do céu de dor Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E se eu não sou do céu de dor